Eu não faria isso. Nem por dinheiro, nem por benefícios. E se você faria, eu sinto muito. Começando mais um Pouquíssimas, hoje com o BRKS Edu, que participou do Poucas na segunda e agora vai responder as perguntas que vocês deixaram nos comentários da móveis pra gente. Vamos lá, Edu? Bora! Edu, a primeira pergunta é do Matheus. Ele quer saber se você é o que ama o Leon ou se é o Leon que te ama. Nenhum dos dois? Que isso! Ali é... Não, tô brincando. A gente é bem amigo. Acho que o Leon é um dos meus melhores amigos dentre youtubers, a Nilce também. E é uma amizade familiar. A gente já passou o Natal juntos. Eles vieram visitar quando a minha esposa tava grávida. Então, somos de fato amigos e nos amamos. Mas óbvio que a gente, nos vídeos, finge que não. Porque é divertido, é na brincadeira. Tem duas perguntas mais ou menos no mesmo esquema. O Alisson quer saber se você já perdeu alguma parceria por falar a verdade sobre algum jogo e deixar a desenvolvedora frustrada. E o Bill pergunta se já tentaram comprar a nota de review, já tentaram, tipo... Não, nunca tentaram comprar a nota de review. Nunca ninguém tentou comigo fazer ou falar algo que eu não pensava de fato a respeito do jogo ou produto. E eu nunca perdi nenhuma parceria também. Porque a galera às vezes esquece que, assim, o meu canal é um canal sobre coisas que eu gosto. Então, se eu solicitei aqui de um jogo, aquilo já passou pelo filtro do acho que vou gostar. Então, de fato, alguns games eu não curti e eu aviso, mas normalmente não é o caso. Já rolou de eu comprar jogo e não gostar. Já rolou de eu receber jogo e não gostar. Normalmente, quando eu recebo jogo e eu não gosto, eu acabo nem fazendo conteúdo do game. Mas não. E esse lance de comprar nota, eu também nunca ouvi falar disso ter rolado na indústria, pelo menos no Brasil. Eu já ouvi falar de publisher, botar a pressão para receber nota alta, mas das empresas não cederem. Então, eu acho que isso aí, a gente tem que se perguntar. O que a gente faria no lugar? Se a pessoa cederia, bom, é um problema da pessoa com a consciência, com a integridade dela, né? Eu não faria isso. Nem por dinheiro, nem por benefícios. E se você faria, eu sinto muito. Não, tá certo. O Lucas pergunta se você já pensou em entrar para a área de desenvolvimento de games, mesmo que fosse para a parte de som, que é o que você curte. Desenvolvimento, não. Eu acho que eu gostaria numa parte mais acima do desenvolvimento, não em hierarquia, mas sim em... Eu não tenho conhecimento para desenvolver um jogo. Mas talvez eu tivesse capacidade de ajudar na produção, de, de repente, bolar uma história que eu achasse interessante, ou ajudar na direção de um game. Mas é algo que eu acho que está tão longe da minha realidade, eu não fico correndo muito atrás disso, não. Tem um jogo brasileiro que está em desenvolvimento, que eu estou dando uma força para a equipe, mas é mais com teste, trocando ideia, passando impressões, que é o Hazel Sky. Vai sair ainda. Quando sair, eu aviso para o pessoal qual que foi. Mas o jogo é tão complexo, eu não ia conseguir lidar em cuidar de um jogo, e do canal, e da família. Falando em família, o Henrique está querendo saber se virar pai afetou a sua vida de youtuber. Eu acho que... Bom, falar que não seria uma mentira, porque isso deve afetar em pontos que eu sequer consigo ter consciência, que são afetados. Mas eu acho que na minha rotina, no dia a dia, prejudicou de leve, assim, eu ter menos disponibilidade de gravar. Mas no fim das contas, a gente dá um jeito. Eu não acho que afetou muito o canal, não. Eu não acho que eu passei a fazer coisas que eu não faria, ou deixei de fazer coisas que eu faria. Legal. O Michael quer saber o jogo que mais te decepcionou conforme as expectativas criadas. Então, aquele jogo que estava esperando muito, e que não foi tão bom. Eu acho que o jogo do Tony Hawk, que o último que saiu, o Tony Hawk 5, porque sou super fã da franquia e do cara, e o jogo foi horroroso, ruim, péssimo, assim. No geral, eu tenho as minhas expectativas bem alinhadas com o resultado final, né? Seja porque eu testo o Game & Preview, seja porque eu conheço muito bem a desenvolvedora, a publisher, aquele ali foi surpreendentemente ruim. Pra acabar, eu queria que você desse a dica pra galera de, tipo assim, tô de quarentena, não sou muito de jogar, um jogo que eu vou entrar agora de cabeça e vou esperar na quarentena, vou curtir durante a quarentena. Sem muita... Sem ter que se empenhar muito. Tá. Eu acho que pra galera que não tem costume de jogar, mas vai jogar alguma coisa, os games da franquia Lego costumam ser bem acessíveis e bem divertidos, e tem de várias franquias, né? Star Wars, Senhor dos Anéis, Batman, tem um monte de games da franquia Lego, são legais. Shadow of the Colossus é um jogo que, pelo que eu percebo, as pessoas que não curtem tanto games ou não têm costume de jogar, acabam gostando, porque é um jogo mais light, tem uma história bacana. Os jogos de The Walking Dead e da Telltale são bem legais, porque são bem focados em história, não exigem muito reflexo, conhecimento prévio. E Mário, porque Mário, quem não gosta, né? Então, estão aí algumas boas dicas. Mário é a definição de qualquer um vai jogar e vai gostar, né? É. É isso, Edu, agradeço as suas respostas, convido quem não assistiu o Poucas com você ainda a correr lá e dar uma olhada, porque está muito bom, e a gente se vê, então, provavelmente algum dia quando você for aí numa estúdio de mauve show, beleza? Show de bola, valeu! Obrigado, Edu. Tchau, gente, até a próxima pouquíssima. Tchau, gente.